Juvenal ou Repórter Que os moradores não sabem mais o que fazer E pra quem apelar Eu tenho um ateliê aqui na rua Boa Fé E estou sendo prejudicado por conta da falta de energia Todo dia falta energia A semana passada faltou energia Passou a noite inteira, passou a manhã Vai chegar no meio dia Então a gente fica sendo prejudicado por isso Fica queimando os nossos eletrodomésticos Como geladeira, um ar que a gente tem Um ventilador que a gente tem A fase de energia está grande É todo dia Quando dá 7 horas da noite acaba a energia Todo dia a partir de 7 horas da noite não tem mais luz Se fosse um dia sim, outro não A gente não dizia nada, mas é todo dia Todo mundo sofre com essa falta de luz E a gente liga pra lá, eles não tem explicações E ainda diz, não tem previsão pra ir Ninguém pra ir fazer nada Porque aqui está um caso sério Parece que estão fazendo a propósito Não é lá só um dia não, é constante Não, é todos os dias Todos os dias nós estamos sem luz aqui A gente fica, eu mesmo boto um colchão do lado de fora Fico deitado A situação que a gente está passando aqui está difícil A criança aqui, ela já está toda empolada Em questão do calor A energia faltou 8 horas da noite 7 horas da noite Chega no outro dia, meio dia, 10 horas Hora de descansar, de ter um conforto, não tem? Não tem Não tem energia E a criança não dorme Complicado então Tá aí rapaz Todos os moradores Estão falando em nome de todas as comunidades aqui Do Planalto Santa Cruz Aqui também do Betinho Fica bem próximo, Santa Fé, enfim É complicado essa situação Como disse as pessoas As crianças, idosos As pessoas que precisam trabalhar Que tem empresas, comércio Aqui estão no prejuízo E no desconforto Colégio sem aula aqui na região Exatamente por conta da falta de energia Quando não falta fica oscilando Fica complicado E a Eletrobras tem que dar uma resposta E resolver a situação dessas famílias Juvenal ou repórter